Por diversas vezes, a ponte foi pauta no jornalismo do SBT Bragança. Batizada pelos moradores de Ponte do Mico, devido a sua situação deplorável, muitas pessoas já foram vítimas dela. Inclusive, nossa equipe registrou o momento exato em que uma criança caiu da ponte. Foram muitos embates e muita insistência até que o governo municipal ouviu o clamor da comunidade. Antes, a ponte só dava dor de cabeça aos moradores aqui da doutor Gutierrez. Hoje, refeita e totalmente de concreto, a nova ponte traz conforto e segurança aos moradores da comunidade. Melhorou, e muito. Não só para a gente que mora aqui, mas para todos que usam a rua. A ponte vem trazer um benefício muito grande para a gente, que vai começar a nossa festividade agora sexta-feira. Tão satisfeita que está com a nova ponte, Dona Aldineia aproveitou a reportagem para convidar a população para a festividade do Santo Padroeiro, que deve acontecer na comunidade nos próximos dias. O povo geral está todos convidados para vir participar com a gente. Vai do dia 1º até o dia 13. Eu estou vendendo meu peixe também, né? Da festividade. Pois é, e então a ponte é muito, isso foi excelente. Pensei que não ia sair antes da festa, mas graças a Deus fizeram, está muito bom.